Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É! C6 Bank lança o seu novo cartão, é Mastercard Platinum entrando no portfólio dos produtos do C6 Standard, sem anuidade Mastercard Platinum, Mastercard Black os três cartões juntos no banco digital C6 que não para de crescer É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Acessoria de imprensa do C6 Bank mandou uma nota para o nosso canal Vamos à nota então deste novo cartão, Mastercard Platinum do C6 onde também o programa Atomos tem mudança por aí Veja! São Paulo, 10 de novembro de 2021 Hoje, oficialmente, o lançamento do cartão Platinum do C6 O C6 Bank lança nos próximos dias uma nova categoria de cartão de crédito Além do cartão C6 sem anuidade Standard e o cartão C6 Carbon Mastercard Black equivalente à categoria Black entra no portfólio do banco nos próximos dias O cartão C6 Platinum será gratuito e já virá com a tecnologia Aproxime e Pague para pagamentos por aproximação Além disso, os clientes elegíveis que solicitarem o cartão na abertura da conta ou fizerem o upgrade do cartão C6 sem anuidade para a nova modalidade Platinum no aplicativo do C6 Bank poderão escolher o nome que desejam que apareça no plástico e a cor do cartão entre 11 disponíveis Raybon, Bublegum, Boreal Forest, Sunset, Spice, Gold, Rosa, Azul, Prata, Vermelho e Champagne Além disso, o cartão C6 Platinum permitirá o cliente acumular pontos átomos automaticamente tanto no débito quanto no crédito Mas se o cliente quiser acelerar o acúmulo dos pontos átomos poderão assinar um plano exclusivo Com ele, o cliente acumulará 0.10 pontos átomos nas compras feitas no débito 3 vezes mais do que o normal E 0.40 pontos átomos nas compras feitas no crédito 8 vezes mais que o normal O plano C6 Platinum terá mensalidade de R$ 40 Mas clientes que gastarem acima de R$ 4.000 no crédito no mês receberão o estorno de 100% da parcela no mês seguinte Novos planos de átomos Os clientes com cartão C6 Platinum e os clientes com cartão sem anuidade o standard, também poderão assinar os outros planos aceleradores de átomos já disponíveis que foram aprimorados e rebatizados Com o novo plano C6 mais pontos, antigo C6 10 os clientes acumulam 0.10 pontos átomos a cada real gasto no débito e 0.28 pontos átomos a cada real gasto no crédito O plano que antes custava R$ 10 ao mês passa a custar R$ 6 ao mês para novos clientes Mas aqueles que já eram assinantes do plano C6 10 antes tem uma condição especial migração automática para o plano exclusivo idêntico ao C6 mais pontos por apenas R$ 4 ao mês Já no novo plano C6 mais bônus antigo C6 20 os clientes acumulam 0.10 pontos átomos a cada real gasto no débito e 0.28 pontos átomos a cada real gasto no crédito e mais 600 pontos fixo todo mês independente do uso do cartão Isso representa um acréscimo de 200 pontos por mês em relação ao antigo C6 20 pelos mesmos 20 ao mês Os clientes que já eram assinantes do C6 20 migrarão automaticamente para o novo plano C6 mais bônus O plano também já está disponível no aplicativo para novas contratações Além da pontuação por transação os clientes com cartão C6 e com cartão C6 Platinum também acumularão pontos átomos cadastrando o celular e o CPF como chave PIX ou fazendo portabilidade de salário para o C6 Bank No caso dos clientes Platinum serão 6 mil pontos em 12 parcelas mensais por portabilidade de salário e 3 mil por 12 parcelas pelo cadastro da chave PIX Já no caso dos clientes com cartão C6 são 3 mil pontos pela portabilidade de salário e 1.200 pontos pelo cadastro da chave PIX ambos divididos em 12 parcelas Os pontos átomos não expiram ou seja, os clientes podem acumular por quanto tempo quiser antes de trocá-los por passagens aéreas cashback com dinheiro na conta ou mais de 60 mil produtos e serviços disponíveis na C6 Store Também é possível transferir os pontos acumulados para programa de milhas de companhias aéreas parceiras ou pagar compras do cartão de crédito com recurso Pag com pontos conhecidos no exterior como PWR sigla Pay White Rewards e que chegou ao Brasil exclusivamente no C6 Bank em parceria com a Mastercard C6 Bank é um banco digital que está aí desde 2019, 2020, 2021 há dois anos crescendo de forma exponencial já são mais de 11 milhões de clientes junto ao banco C6 Bank Agora o banco está quase completo Cartão Standard, sem anuidade Cartão Platinum, sem anuidade Cartão Black, também sem anuidade desde que você atinja as regras para o Black Gastando 8 mil reais ou mais você isenta anuidade do seu cartão Black do C6 Bank 12 parcelas de 85 reais anuidade mas você ainda pode ficar livre da anuidade com investimentos no C6 Investindo 50 mil reais ou mais você isenta anuidade do cartão Black do C6 ou ainda transformando os pontos átomos em cashback exatamente assim você vai no aplicativo do C6 Bank transforma seus pontos átomos em cashback o dinheiro cai na conta corrente e o dinheiro cai na conta corrente você paga anuidade do seu cartão também então você tem essas possibilidades de isentar anuidade do seu C6 Carbon Mastercard Black gente, o cartão Platinum do C6 Bank tem benefícios? vale a pena? vamos conhecer os benefícios da Mastercard Platinum vejam e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também seguro de viagem é um dos benefícios do cartão novo Mastercard Platinum do C6 Bank Concierge você pode ligar para o Mastercard Platinum e pedir as informações como hotéis viagens entre outros mais com o Concierge Mastercard Platinum seguro de automóveis é até isso o seu cartão Platinum do C6 tem ofertas internacionais reembolso de compras feitas fora do país nos países participantes Pricely Cities ofertas no Brasil e fora do Brasil exclusiva Mastercard Platinum Global Service mais comodidade nas suas viagens internacionais 24 horas por dia o seu cartão C6 Platinum tem surpreenda Mastercard você compra um leve outro do programa da Mastercard o Platinum também participa como vocês viram o C6 Bank lança esse cartão nas modalidades cores que vocês já viram dentro da versão Platinum que acontece que agora o cartão vem escrito Platinum no seu cartão diferenciando dos demais Standard Platinum e Black agora com a modalidade Mastercard parceria C6 Bank o cartão Platinum também é internacional você pode usar ele fora do Brasil ou no Brasil aplicativo sites dentre as possibilidades de compra com seu cartão Mastercard Platinum e você sabe o cartão é sem anuidade participa do programa Atomos e você pode escolher acelerar os pontos do seu cartão Platinum do C6 0.10 pontos no débito e 0.40 pontos no crédito do C6 cartão sem anuidade com pontos é e a possibilidade de transferir em cashback também pague com cartão onde você pode as suas compras transformar em dinheiro é na sua fatura do cartão do C6 Bank lançamento do C6 Bank com Mastercard este vídeo aqui eu explico para vocês pessoal está aí a novidade do novo cartão C6 Platinum aqui no canal cartões de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Bruno Damasceno um grande abraço Breno Santos um grande abraço Wanderson Barbosa um grande abraço Luiz Albino um grande abraço Antônio Martins um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço